salve rapaz e firmeza total na quebrada ou não hoje momento histórico para o canal em uma série que eu sempre quis trazer estamos aqui com gta san andreas san andreas san andreas é para android estou jogando com o meu e pegar configurações eu vou deixar os gráficos talvez no máximo vamos ver fez isso a esta será ou se eu tirei as sombras porque dá uma pesada amostra e gravador de tela também fica meio complicado de jogar car reflections que são os reflexos do carro não vou deixar no máximo também vou deixar no detalhado também não é algo que vai fazer muita influência o jogo está rodando liso está com os carros no máximo eu vou carros não gráficos eu vou diminuir mais se ficar reflexo aqui se pai o tiro porque não faz diferença para mim sobre reflexo do carro distância de renderização resolução e resolução visual efeitos visuais no máximo acho que tá bom assim né vamos lá vamos fazer trazer essa série aqui para o canal é o filho de uma quenga e e é isso rapaz estamos começando aqui hoje mais uma nova série para quem ainda para quem é novo aí não conhece muito faz pouco tempo tá inscrito no canal eu vim de um tempo postar muita coisa mas agora tô voltando aqui voltando com estilo trazendo uma série do gta sandras que é um jogo que porra se eu serei umas cinco vezes é pouco ainda é um jogo que porra sempre joguei desde o play 2 no pc é é jogo da velha guarda né mano jogo antigão já e essa versão para android aqui porra ficou perfeito mano adaptação perfeita gráficos no no máximo quase no máximo né tirei alguns detalhes aí para ficar melhor para vocês para rodar liso aí ó e vamos lá estamos trazendo essa série para quem para quem é novo no canal aí se inscreve para se quiser acompanhar aí é nóis se não quiser também não gostar do vídeo mano sai fora não vem encher meu saco não entendeu sai fora do canal e é isso mano se vocês gostarem aí mano não vou ficar pedindo para se inscrever para 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 curtir vocês fazem vocês quiserem entendeu só acompanha mano se gostar acompanha aí para para valer a pena eu fiz uma série também de bully mano de bully né eu gosto de falar bully uma série de bully também para android é uma série que assim ela ela fez parte do canal só que ela foi assim os vídeos tinha meia hora tenho certeza teve gente que tipo acompanha do começo ao fim tinha visto que tinha 13 tem um vídeo tem acho que 15 mil visualizações é mas tinha vídeo que tinha 200 tinha vídeo tinha 30 entendeu então pouca gente acompanhou do do começo ao fim sei que gta sandras é um jogo que todo mundo gosta mas eu vou tentar aqui fazer o mínimo de de dispersar atenção mínimo para vocês fazer todas as missões certinho tem muita gente que nunca zero o jogo então eu vou fazer todas as missões certinho para vocês ver como é que é e eu gosto né mano gosto de fazer missão não gosto de ficar zoando não é porque é sem graça eu não acho gasto ficar zoando eu gosto de fazer a missão a história desse jogo aqui é excepcional então quem quiser dar uma olhada aí na série de bully é uma série que tipo ela tinha 30 minutos de vídeo mano de 30 minutos cada vídeo mais ou menos e foi uma série demorada não sei quantos meses que acho que acho que participar uns três meses que eu fui fazendo mas eu tentava lançar vídeo todo dia entendeu da série só fazendo missão e bully tem tem missão para caralho e passou por muitas muitos períodos do canal é naquela época não tinha um controle ainda meu ípiga aqui que eu uso então era na tela e aí o gravador que eu usava não era muito bom meu celular também não era tão bom assim então foi uma você vai vai vendo eu tava começando a fazer vídeo você vai vendo a evolução que teve dentro da própria série entendeu então aqui tamo começando essa série do gta aqui tudo perfeitinho para vocês um gravador bom que eu tô gravador de tela o celular já melhor no controle então não tem do que reclamar mano se você não gostar não sai fora quem gostar vem com nós que estamos começando mais uma série de gta a primeira missão clássica aí ele tá voltando ainda tá voltando da sua cidade onde morava em em liberte city para o enterro da sua mãe e daí faz muito tempo que ele não volta tá tendo algumas recordações eu vou tentar traduzir para vocês no final assim eu entendo um pouco de inglês eu não vou querer não vou tentar traduzir na hora assim para vocês que fica ruim tá ligado então vou traduzir tipo acabou a sorte de cinza vou explicar o que aconteceu no que diriaickers para vocês entendendo hey bit smoke aí hey toyan and that's when my house I anyway I don't know what happens but I promise you I'm going to O começo é meio sem graça, na verdade, eu acho. Mais uma... meio que um tutorial, né, mano? Mas depois o carro... o jogo vai ficando muito bom, velho. Uma cutscene atrás da outra. Vou tentar fazer vídeos menores agora, dessa vez. GTA Sandras é um jogo muito longo também. Mas vamos que vamos, rapaziada. Vocês vão falando aí, entendeu? O que vocês acham melhor pra fazer, e daí... Nós vemos o que dá pra fazer, né? Aí, ela foi minha mama, também. Não por mais cinco anos, ela foi, né? E aí, eu acho que... E aí, eu acho que você acha que você vai fazer? O que? Get out de minha face, eu vou ver se vocês. O que você está, garoto? Você não está, garoto? Você não tem que ver com essas assas. Você sabe que nós beat them. Não tem nada mas um pouco de loja. Olha, eu acho que o que é você? At least eu tenho príncipes. Oh, e eu acho que você faz você um upstando americano. Carl, diga ele. Carl, diga ele. Carl, não diga ele, cara. As longas ele teatro, certo? Disrespecte você, e ele dá. How the hell você vai dizer isso? Oh, é? Ah. Beleza, então, vamos lá. Primeira missão do jogo, cheguei em casa, o Big Smoke não me reconheceu, porque eu passei muito tempo fora, né, e daí, depois ele reconheceu, óbvio, como vocês viram, fomos ali no cemitério, encontramos todo mundo, é, a gangue, a família inteira assim dele já, a família, bom, a família dele é o, o Switch e a Kendall, né, o irmão e a irmã dele, pô, eu odeio esse carro dessa missão, mano. Tá todo mundo muito puto com a situação, porque mataram a mãe deles, né, e daí eles já começam tretando, né, porque eu fiquei um tempão fora e tal, meio que dei uma sumida, então o Switch, ele meio que leva no rancor, como se tivesse abandonado eles, né. Daí a Kendall, ela saiu no meio da treta ali, falando que ia ver o namorado dela, o Caesar, que é um mexicano lá e tal, e o Switch não gosta muito dele, porque é mexicano, né, mano, como se ele fosse de outra, de outra gangue. O que será esses idiotas, mano? Vai, caralho, pedala, porra. Vamos no grau, então. Aí estávamos saindo de um cemitério, um carro, duas balas, que é a gangue rival, da nossa, né, a Grove Street Families. É... Chegaram atirando no bagulho, entendeu? Daí a gente está fugindo dos caras. A Grove Street era uma gangue forte, aqui em Los Santos. Só que com o tempo, os balas, né, que é essa gangue roxa aí, foi dominando tudo, e agora a Grove Street, que é a verde, que é a nossa, filha da puta, sai, caralho. Está muito... Tá, tá fraca, entendeu? Os caras estão se matando, tá, tá, tá foda. Tá bem fraca. A nossa... A história mais ou menos básica do começo do jogo é reerguer a gangue, né. Voltar a controlar as ruas de Los Santos. Eu não sei, mas eu não sei. Então, quando você vai, Carl? Eu não sei. Eu pensei que eu poderia ficar. As coisas estão foda-se. A última coisa que nós precisamos é a sua ajuda. Ah, cara, eu não vou deixar você. Eu sinto. Ei, nós vamos chamar alguns rãs de pedaço e desculpar o inferno. Você quer algo? Eu tenho muita coisa acontecendo. Estou cansado. Eu vejo vocês mais tarde. Ei, eu. Não, só desculpe. Nós todos ficamos. Gia. E dê-me um pouco de cores, cara. E um corte de cabelo. É engraçado estar com você. Estava em Liberty City. Que é onde passa GTA 3, GTA 4 e tal. E... Eu vim pro interior da minha mãe. O esquema era vim e sair fora, né. Aí o Switch perguntou. E aí, mano. Você vai sair fora quando? Falei, ah, não sei, mano. O bagulho tá feio. E esse pau vou ficar, mano. Porque tá foda, né. Os caras tão precisando de ajuda. Aí o Switch falou. Ah, a última coisa que a gente precisa agora é da sua ajuda, seu otário. Tipo, falou tirando onda, né. Vocês vão ver que agora no começo eles vão... Um ficar tirando onda do outro e tal. Na verdade, mais o Switch com o CJ. Porque o CJ é meio... Como se ele fosse meio culpado por ter desaparecido e tal. Desaparecido não, né. Ter saído fora. Caralho, tá de noite já, mano. Vamos fazer mais uma missão. E caralho, trocando o telefone. Ei, tento explicar alguma coisa. Sweet, ei, o que é? Desde que você está fora, a coisa mudou aqui. Olha, o Switch tá explicando pra ele que a... A Grove Street Family já tá... Não é mais a... Uma gangue... Forte, né. Não é mais uma gangue grande. Então é pra eu... Pra eu ficar esperto que os bagulho tá louco agora. Os balas estão controlando. Olha o poster do... Um chupac ali na parede. Atrás dele, ó. No homie love? No huh? Oh, for show, for show, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey, man. What you strapped for? Man, some pizza place keeps paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. T-Stone a lesson. The fucking Grove Street. You down? I'm always down. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Tá, eu não prestei atenção no diálogo, mas eu acho que ele falou que... Tem um lugar que ele cobra meio que, é... Hey, old Ree still running the barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. He popped this membrane years ago. Don't make it. No way I left that old fool in my head. Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. You got five minutes? I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Yeah, but now I'm back and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass a nut. I feel like you've lost it to me. No diálogo eu perguntei pro Ryder, é, aquele cabeleireiro lá antigo ainda fica lá e tal, tipo, ele ainda tá trampando e tal, falou, sim. Ah, então vou, se pá, vou passar lá e dar uma cortada antes de você, cortar de cabelo, antes de você ir resolver seus problemas, que o gente tá indo resolver um problema dele. Que eu não preste atenção no diálogo, eu não sei o que que é. Vou meter uma barbinha aí, mano. Tá bom, né? Não tem careca nesse cabeleireiro aqui, que se pá, eu vou meter careca mais pra frente. Aonde? Esse aqui. Ó o cabeleireiro, é o Morgan Freeman. A voz, se eu não me engano, também é, né? O Morgan Freeman tem outros personagens com a voz dele, hein? Vamos ver aqui o Cesar. O Cesar era o Switch. Ele tá zoando o meu corte, como se eu tivesse mudado de cabelo. Engraçado que, tipo, qualquer corte que você fazer ali, você vai sair e ele vai te zoar, mano. Mesmo se você não cortar, ele vai te zoar. Tipo, falar, nossa, que merda é essa? Daí ele falou que eu tô magrelo e falou pra eu ir comer um pouquinho. Enquanto ele toma conta dos negócios dele. Ele vai fazer alguma fita errada ali, vamos ver. Tá explicando aqui que se eu não comer eu vou emagrecer e pá, vamos lá. Falou que eu preciso comer. Eu não vou comer muita coisa não, porque eu não quero engordar. Deixa eu ver como é que tá. É, eu tenho um pouquinho de gordura, pá. É, pra não engordar é só comer a salada, um prato de salada. Já era. Comi. Ó o Switch fazendo merda, ó. Tá, o Switch chegou falando que é um assalto. Aí o cara, o atendente falou, não, Switch, de novo não, né, velho? Você não vai fazer isso de novo, né? Ele reconheceu o Switch. Aí ele falou, não, não sou eu, não sou eu. O cara reconheceu, né? Estados Unidos, né, mano? Estados Unidos os caras já tem um... Um canhão ali atrás, né? Só esperando o vagabundo chegar. Caralho, eu vim pelo carrinho mais fudido, mano. Filha da puta. Que bosta, hein, mano? Mas vamos que vamos. Inspira aí, expira aí. Daqui a pouco já abre a academia. Ele já libera a academia pra gente fazer a academia. Eu não gosto... Eu acho feião, tipo, ele ficar grandão, tá ligado? Acho zoado, pá, caralho. Então eu vou deixar meio que na metade ali, tá ligado? Da luz do músculo. E sem gordura, né? Gordura atrapalha. Tá, ele falou pra... Que é bom eu ir ver o Switch pra ele me ensinar uns bagulhos sobre grafite, né? E aí naquela época... Que esse jogo, pra quem não sabe, se passa em 1992, se eu não me engano. Ou 94. Naquela época o grafite era forte, né? Esse bagulho de gangue, pá. O que você acha que você está de volta no set? Eu te disse isso, mano. A tua palavra não significa merda por aqui. Vamos lá, mano, dê-me um descanso. Nós temos que ir acelerar o cão. Ei, CJ. Deixem eles que você está de volta no set. Os irmãos Johnson e os irmãos estão jogando de novo. Pegue essa ponte e vai acelerar o cão. Começa com a nossa própria set primeiro. Depois, nós vamos espalhar e eu vou pegar o cão. Você já está espalhando agora, fato, cara. Vamos jogar. Vamos ver o que você tem, Pornchop. Lembrando que esse jogo aqui é original. Esse jogo é original. Eu comprei na Play Store, direto da Rockstar. Então, só para deixar claro, né? Não lembro quanto que eu paguei. Uns 20 pontos, 10 pontos, sei lá. Vamos lá, então. Grafitar umas paredes aí, né? Ai, caraca. Rodou, meu. Tá, ele falou para eu ir grafitar mais alguns outros lugares enquanto ele fica no carro já. Com o motor ligado, vai que aparece uma polícia, alguma coisa. E nós temos que fugir, né? Esse alfio aqui está tão cansado. Lembrando que as pessoas falam com você na rua e você pode responder negativamente ou positivamente clicando nas setinhas. Cadê essa porra? Aqui. Volte para o carro do Switch. Switch, put one. Eita porra. Caralho, mano. Maluco louco. Tá, agora ele falou para a gente ir no território dos balas, onde é mais forte a gangue. A gente fazia uns peixes lá, né, mano? Tá falando ali que território dos inimigos é perigoso. Melhor não ficar rodeando por muito tempo, senão os caras vão começar a atirar em mim. Tá, ele falou que é para eu pintar aqui, enquanto ele vai em outro bairro. Ô, eu vi um ali que não faz parte da missão, mas eu vou fazer, hein, mano. Olha lá em cima. Como é que eu subo lá em cima? Caralho, mano. Eu quero fazer. Nossa, já cansou, safado. Como é que eu subo aqui, caralho? Puta, eu acho que eu, na verdade, esse daqui eu vou fazer na missão, sim. Nossa, verdade. Será que dá alguma merda se eu fizer antes, mano? Vamos fazer? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, aqui em cima, hein. Vamos ver se depois vai estar do mesmo jeito. Só tem que fazer de novo. Ali vai ter um... Eita, porra. Ali vai ter uns balas, eu vou ter que... Caralho, ele cansa muito rápido, mano. Eu vou ter que partir para cima desses malandros aí, né. Não tenho nada de arma. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Olha os caras. Ah, se foder, rapaz. Olha os caras. Bora, bora, bora. Ixi, polícia, polícia, polícia. Ai, caralho. Nossa, os caras são rápidos, hein. Olha lá, olha lá. Já saiu o meu spray dali. Sai, polícia, caralho. Pula, filha da puta. Bora, tá explicando ali que quando é um... Um triângulo ali, ó, no mapa, é porque o bagulho tá lá em cima. Um triângulo pra cima, né. É porque o objetivo está lá em cima. Olha lá, sumiu, mano. Falei. Beleza. Ixi, olha os vídeos chegando loucão. Ixi, deu merda, deu merda. Bora, bora, bora. E aí, eu acho que o brilho desse jogo está um pouco baixo. Vamos ver. Botar um 75. Oh, caralho. Oh, porra, aí, boa. Melhorou um pouco. Nossa, como ele tá muito ruim, cara. Ela tá pro alto, eu quero colocar ela pra baixo. Não, não, não é aqui. É aqui. Low. Boa, agora sim. Bom, o que que aconteceu? Hã? Não, ainda não. Fechamos mais uma lição, vamos finalizar o vídeo aqui. Pra quem não entende, assim, como eu voltei de Liberty City, os policiais, aqueles policiais que pegam no começo, é que eu pulei a cutscene, não mostrei pra vocês, mas tem uma cutscene no começo que os policiais vêm para o táxi que eu tô andando. Ih, deixa eu pegar mais grafite lá em cima. Ah, não, é câmera, né, que tem lá em cima. Ué, por que que já sumiu a câmera? Ah, porque eu troquei, né, é grafite ou câmera. É o spray ou câmera. Aí, os policiais. Caralho, mano. Ó, um policial me ligou. Tá, essa ligação já vai ajudar a eu explicar um pouquinho. Como eu tava voltando de Liberty City pra vir pro enterro da minha mãe e já ia voltar pra casa, de volta, ia voltar pra Liberty City, os policiais que eu já conhecia antes, porque eu morava aqui antes, né, em Los Santos, uns filha da puta, uns corruptos aí, né, uns corruptos. Eles souberam que eu tava voltando, pararam o táxi, me pegaram e o que que eles fizeram? É, eles tinham acabado de, de, de matar um policial, é, sei lá, por algum motivo, e, porque são safados, né, e daí o que que eles fizeram? Eles estavam com a arma do, do, que mataram um cara no carro, e daí forjaram, tipo, falaram que fui eu e que ainda tinha droga junto comigo. Tipo assim, eles, eles meio que forjaram como se eu fosse o autor do crime, como se eu tivesse matado o policial, e como se eu tivesse carregando droga. Aí o que que eles fizeram? É, tipo, é como se fosse uma chantagem. Pra eles não me prenderem, eu teria, eu vou ter que fazer favores pra ele, eu vou ter que ser meio que um capacho deles. Como se fosse uma milícia, tá ligado? Daí, é, forjaram, né, como se eu tivesse matado o policial, e daí eles falaram, ó, então a gente não vai te prender se você, é, fizer os favores pra gente. Aí o que aconteceu agora, e são três policiais, é o Tempene, o Polaski e o Hernandes, que é o, é esse que acabou de me ligar. Ele ligou, esse Hernandes falou assim, ó, o, 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 o Tempene, que é o neguinho, que é meio que o, a mente dos três ali, milicianos, ele, ele falou que se você sair da cidade, você vai se fuder, é pra você ficar aqui, ou seja, pra eu ficar, pra fazer os favores pra eles, né, me ameaçando. Ou seja, eu já tava pensando em ficar, porque a gangue tá toda corrompida e tal, ajudar meus parceiros aqui, meu irmão, aí agora ainda a polícia me ameaça, falando que eu não posso sair da cidade. Polícia, né, entre aspas, esses caras são safados. Entenderam? Eles forjaram como se eu tivesse matado um policial, e daí eles falaram, ó, a gente não vai te prender, mas você vai ter que ficar aqui fazendo os favores pra gente. Entenderam o contexto? Essa é a base da história do GTA Sandra, né, tipo, o começo, começa tudo assim. Eu morava em Liberty City, vim pra Los Santos no enterro da minha mãe, não posso mais sair daqui, e aí vamos criar a nossa carreira aqui. Vamos ficar aqui, no começo vamos ajudar a nossa gangue a crescer de volta, meu irmão, e é isso. É nóis rapazes, valeu, esse foi o primeiro vídeo da nossa série aqui de GTA Sandra para Android. Espero que vocês tenham curtido aí, tá ligado, quem gosta do conteúdo que eu gravo pro canal aí, eu tô de volta, tá ligado, é foda, mano, que eu tenho 21 anos, tá ligado, vida de adulto assim é foda, porque você tem que trampar, né, mano, então eu não vivo dessa merda aqui, nossa, se eu fosse viver dessa porra aqui eu tava fudido, mano, eu ganho tipo, 100 conto, 100 dólares por ano, mano, com meus vídeos, tá ligado, monetizado. E olha que eu tenho, tipo, dois vídeos que, tipo, meio que tiveram acessos bons, tipo, tem 150 mil visualizações, mas, tipo, dois vídeos únicos e não tem nada a ver com videogame, e olha meus inscritos aí, não tem nem 5 mil. Então é foda, mano, é foda você manter o canal assim cheio de vídeo, porque, né, você tem que trabalhar, né, mano, você tem que, você tem sua vida e tal. Mas eu tô tentando voltar, vamos fazer essa série aqui pra dar um up no canal, eu gosto muito de GTA San, todo mundo gosta, quem quiser acompanhar, fica aí, é nóis, quem não gostar, mano, sai fora, não enche meu saco, tá ligado, porque tô fazendo isso aqui pra quem gosta, assim como eu. Fechou, rapaz, é nóis, valeu, falou.